Uma mulher de fé Move o coração do rei Faz o deserto florescer Uma mulher de fé É incansável na esperança Traz da lembrança o bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Tocou o manto do Senhor E o impossível aconteceu E acontecerá Uma mulher de fé Tocou o manto do Senhor E o impossível Vai acontecer com você Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher Quando uma mulher decide orar E leva os sonhos ao Senhor E ora mesmo pra valer Deus responderá Com o melhor A uma mulher de fé Uma mulher De fé De fé De fé De fé De fé De fé Amém.